Olha só, presta atenção nesse vídeo, tem uma coisa muito séria acontecendo no Brasil nesse momento em relação ao clima, aos eventos climáticos e você tem que prestar atenção em nome da sua proteção e da proteção da sua família. Presta atenção nesse vídeo, sério mesmo. Olha só, vocês já estão vendo essas imagens aí que estão aparecendo na internet desses desastres todos aí no Rio Grande do Sul, aqui no estado de São Paulo, agora já está começando aqui em Minas Gerais também, dá um vendaval muito forte, Rio de Janeiro também, mas chega comigo, vamos olhar aqui no site do Instituto de Meteorologia do Governo, olha aqui, vamos lá, está vendo esse mapa aqui? Olha só a situação, a linha do problema está exatamente onde nós estamos aqui, então se você é de Minas Gerais, do meio de Minas para baixo, do estado do Rio de Janeiro, uma parte do Espírito Santo e do estado inteiro de São Paulo, presta atenção nesse vídeo, presta atenção mesmo, vamos lá, olha só, o que é mais perigoso aqui? Primeira questão, Minas Gerais, vendaval, alerta de perigo, não é potencial, quando é potencial é chance de ter, mas aqui, vendaval, perigo, então deixar cá ou debaixo de árvores, ficar perto de todo, não abusa, porque em São Paulo, já está arrancando placas metálicas de prédio, vocês já viram as imagens aí, talvez em outro canal, né? Então, dá coisa mais perigosa, e olha só, queda de temperatura também muito rápido em Minas Gerais, temperatura vai desabar de uma vez, umidade, essa já é potencial, já não tem muita chance de acontecer, e também o potencial vendaval, tá? Então, essas chances aqui, por quê? Porque Minas Gerais é um estado muito grande, a parte norte do estado não é tão perigosa assim, mas a parte leste e sul do estado de Minas está sob risco de vendaval e de tragédias, tá? Então, fiquem atentos, não fiquem perto de janelas, de nada que possa cair, vamos aqui para o estado do Rio de Janeiro, vendaval também, grande risco de vendaval, vocês sabem que no Rio de Janeiro tem um histórico terrível de acidente com vendaval, fica longe de tudo. Continuando, vendos costeiros, Rio de Janeiro também tem esses ventos costeiros, são extremamente perigosos, e para o carioca, então, nem se fala que queda de temperatura, armagedom, né, para um carioca. Então, ficar atento também dessa questão da queda de temperatura, principalmente numa região onde as pessoas não estão acostumadas com o frio. E o estado de São Paulo não fica para trás, vendaval também, como nós já vimos nas imagens, né, muito vento, e ventos costeiros, mesmo no caso do Rio de Janeiro, queda de temperatura e parte do estado não é tão perigoso assim. Gente, esse alerta que nós estamos fazendo aqui, você compartilha aí com o seu amigo, compartilha aí com o seu vizinho, segue a nossa página aí, vamos deixar esse vídeo espalhar, porque parece que os jornais não colocam isso aqui em tom de alerta, desse jeito que nós estamos colocando. Isso é um alerta, nós estamos correndo risco, não fique perto de árvores quando estiver ventando, não deixe seu carro debaixo de árvores, não fique perto de todos, tá? Então, tá feito o alerta aqui nesse simples vídeo, compartilha, siga a nossa página aí, em breve trarei mais informações.